Eu tenho um problema, eu não sei comprar camisinha Até porque eu não uso, né? Então faz sentido Mas assim, teve uma vez que eu tive que comprar do nada Era um domingo, no domingo o mercado não abre Tive que comprar na farmácia, o problema é que uma camisetinha Na farmácia é quatro vezes mais cara Que no mercado, não dá nem pra reclamar Porque os caras são inteligentes, colocam uma camisetinha de 14,90 Lá da Pampers de 50 contas Você tem que escolher, 14,90 agora ou 50 reais Pro resto da vida Enfim, entrei na farmácia, fui na parte das camisetinhas E tinha meia dúzia lá, como assim, entendeu? Ninguém mete nessa cidade? Eu vi uma escrita skin, já vi muita gente falando bem Que é a Ferrari das camisetinhas, né? Realmente é a Ferrari das camisetinhas Porque um pacote com três dentro Comprava um iPhone 28 Como eu já tinha visto gente falando bem Vi a marca, falei, beleza, então Só peguei e nem prestei atenção Depois eu fui ver que era uma camisetinha extra larga Que eu não sei porque que existe A camisetinha normal, as pessoas já conseguem colocar no braço E a gente coloca na cabeça de cima Como se fosse uma touca da Belabong Assim, por que que existe a extra larga? Eu queria saber Porque assim, se eu colocar isso em mim Vai parecer um recém-nascido com a camiseta da Teis Carla Tão folgado que vai ficar Eu não sei porque que existe a extra larga, tá bom? Enfim, eu sei de lá, coego lá em cima, né? Pô, isso aí é extra grande, entendeu? Até hoje tá na gaveta Hoje eu não usei com medo de Baixar minha autoestima Isso, né gente? Vou fazer um sorteio aí pra alguém ganhar Pela primeira vez na minha vida Eu peguei uma Uber Feminista Não ia falar nada Tava na minha A mina tava falando Eu tava falando É, sim, aham Ela não entendeu o recado Continuou falando Até que uma hora ela pegou e falou Nossa, o outro não passou A gente nem viu, né? Por causa da chuva As flores nem nasceram e já morreram Falei, é Igual filho de feminista, né? Nunca vi uma feminista ficar tanto tempo Em silêncio Mas assim, tudo começou errado já Porque eu tava na academia com o Vinícius E começou a chover Ele pediu um Uber Botou uma parada no trabalho dele E outra na minha casa Na hora que eu entrei Já vi umas bandeirinhas feministas Mas falei, tudo certo então Ficar na minha O Vinícius desceu Só que na hora ele bateu a porta um pouco forte Falou, nossa, ele tem mão pesada, né? Falei, ah, é que moça, né? A gente tava no treino de braço Tamo sentindo nada hoje Ela falou, é O homem sempre tem uma desculpa, né? Calma, pô, calma É só um carro, né? Ela falou, é ela Falei, que? O carro é fêmea? O carro é mulher? Ela falou, sim Falei, ah, entendi Por isso que não pode bater então, né? Não sabia que tinha uma alha da penha pra carro? Tudo bem então Disse, é, que é meu xodó, né? Sim, é, tudo bem, né? Eu já vi mãe de pet Agora mãe de voyage é novidade Eu fiquei em silêncio Ela foi falando Daí eu fiz a piada de aborto Daí ela ficou em silêncio absoluto Chegou na minha casa Eu saí do carro E fechei a porta Na maior leveza possível Falei, moço, não fechou Falei, ah, é que eu bati fofo Pra não machucar sua princesinha Eu peguei e virei as costas E saí andando, né? Foi isso, né? Agora minha nota no Uber tá baixa Eu não sei porquê também Você sabia que dá pra ser banido do Tinder? Eu também não sabia Até o dia que o Tinder olhou pra mim e falou Não é você, sou eu Minha conta foi suspensa Inacreditável que eu consegui O Tinder é um aplicativo Pra quem é carente e solitário Eu consegui ser banido de lá Você ser banido da Cracolândia Eu consegui uma coisa dessa Isso aconteceu porque um amigo Veio aqui na minha casa E do nada me falou Que tinha assinado o Tinder Plus Que pra mim não fez o mínimo sentido Porque o cara já não usava o Tinder Ele vai lá e paga 40 reais pelo Tinder Plus Vou pedir um iFood e sair de casa Gastei 40 conto e não comi Não usou o Tinder por um motivo muito simples Quando as minas descobrem que ele tem 1,60 de altura Elas meio que somem Parece um pai comprando cigarro E fica difícil também, né? O moleque não vira redpill Eu faço agora pra ele parar de assistir os vídeos do Gabriel Braia Ele pagou o Tinder porque agora ele vê as minas que deram o like Não chamam ainda Mesmo que elas mandem mensagem e ele ignora É só pra aumentar o ego dele, né? Isso aqui é mina bonita, hein? Me deu o like ainda por cima Ah, se eu fosse 20cm mais alto Ele me mostrou isso e eu pensei Vou ver como é que está meu Tinder Ah, vai lá Sua conta foi suspensa Não sei porquê Ah, o que que você fez? Você tentou sequestrar alguém? Não Não tentei Então você mandou foto do p*** Não, não fiz isso Nem tem como fazer Nem tem como mandar Sei Já tentei Aí depois eu percebi que eu tinha sido banido Porque eu postei uma fotinho lá Sem camisa O que pode isso? Proibido mostrar o shape agora Toguro Faz alguma coisa Eu queria ser o mucilon Pra você, né? Que é uma pessoa normal Não sabe o que é mucilon É o jeito que as minas que tem mais de 30 anos Chamam os moleques novinhos Eu descobri que tem muita mina Que adora o mucilon Sabe o que eu acho que é fácil de agradar, né? Uma lancheira do Ben 10 Com sanduíche e Nutella Pronto É que vai te amar pra sempre Vai até te chamar de mãe Pessoal estranho, hein? Assim, brigou com o moleque? Coloca de castigo Devolve pra casa da mãe Tira o celular Proíbe de jogar Roblox É fácil, é tranquilo Tudo bem que assim Ele pode se jogar no chão E começar a fazer escândalo, né? Mas aí é você que escolheu Podia ter um namorado Mas escolheu ser babá, né? Elimina ainda Que tenta se defender Pô, mas ele já vai fazer 18 anos Ih, eu faço com essa informação Que assim, não vai fazer tanta diferença assim, sabe? Ela é que ainda tá na crise de O que que eu vou ser quando eu crescer? Quanto você tá na crise da minha idade Não combina muito, sabe? O pior é que tem muita mina Que adora o mucilon Que é professora Que é médica Que é uma pessoa que claramente Tem um diploma Mas não sabe que isso é crime, né? Fazer o que também, né? Isso deu verdadeiro Paladar infantil Mas enfim, assim A verdade que eu tô falando tudo isso Porque sim, eu tenho inveja Queria eu ganhar carona Ganhar o iPhone E ainda por cima Pra deixar de ser bebê Cadê essas mulheres, hein? Essas maria mucilon Essas mulheres de verdade pra pagar Minha conta de luz, hein? Você ficaria com uma pessoa casada? Essa é a pergunta de hoje Porque dizem por aí Que quem divide, multiplica E a namorada, multiplica o chifre, né? Mas eu tô perguntando outra coisa Tô perguntando se você É uma pessoa solteira Sozinha Abandonada Quase voltando a ser bebê Que você ficaria com uma pessoa casada Tô perguntando isso Porque a última vez que eu saí Eu quase Quase me meti numa briga Tudo isso porque eu fui fazer piadinha, né? Eu olhei de longe uma mina E vi que ela tinha anel no anelar Pensei, ah, se pá Não tem nada a ver, né? Esse pá é meme É só enfeite Cheguei e fui fazer piadinha Falei, oi, tava te vendo ali Percebi que você faz muito meu tipo Ela falou, eu namoro Falei, ah, indiria, hein? Indiria que as pessoas não usam O anel de ouro no dedo no anelar Pra toa Mas, obviamente, eu não ia contar isso pra ela E passar vergonha, né? Eu continuei a piada Falei, ah, você faz meu tipo Ela falou, eu namoro Falei, exatamente, né? Adoro uma casada Deu risada e eu ia embora Porque eu percebi que ela namorava Só que sabe quem que chegou na mesma hora? Exatamente O corpo Falei, eita, né? Que legal Mas eu expliquei tudo Falei tudo, falei tudo que aconteceu Os dois ficaram gargalhando E, pelo visto, eu sou trouxa, né? Depois que os caras pararam de rir Eles se olharam Olharam pra mim e falaram Olha, mas se você quiser A gente tem um relacionamento aberto E sair fora, pô, não sei Esquisito, não Eu fiquei na dúvida Por que que antes não podia E agora que outro sabe Pode Por causa disso, eu fiquei na dúvida Por isso que eu vim aqui te perguntar Eu preciso cortar meu cabelo E eu não sei que corte fazer Eu não sei que corte ficaria bom em mim Ah, faz o mullet Não, tá bom Tudo certo Não vou fazer o mullet Ainda tem um pouco de amor próprio Ah, faz o moicano, então Amigo Não é porque eu não tive amor paterno Na infância Que eu quero mostrar isso pro mundo Assim também Eu sou uma pessoa Que eu não consigo parar Fizer o moicano Uma semana depois Eu vou estar com uma tatuagem De borboleta na testa E um mês depois Eu vou estar escutando Arctic Monkeys Isso não vai dar certo Ah, faz um calvão de cria Amigo, eu tô falando sério, tá bom? Você tá elevando na brincadeira Sim, eu devo ter mais uns Cinco anos de cabelo no máximo E você tá de brincadeira Com um assunto desse Por que que você não faz um topete? Se eu fizer um topete Eu vou sair do barbeiro Eu vou direto pra um show de sertanejo Eu vou me tornar tudo aquilo Que eu mais detestei Um hétero top Sim, eu tô tão preocupado Com o meu cabelo Que eu tava pensando realmente Em raspar ele Ficar careca Mas, de novo Eu só tenho mais cinco anos de cabelo Desperdiçar desse jeito? Assim que eu vou usar? Vou cortar, fazer um montinho Jogar no lixo? Faz um pecado isso Deus me deu um belo cabelo Pra eu fazer isso? Pra que que eu vou fazer isso? Só pra ser mais um careca? Pelo menos eu não ia ter mais peso Na minha cabeça, né? Literalmente, não ia ter mais nada ali Eu também tava pensando Se eu só não deixo crescer O problema é que eu de cabelo grande Eu fico parecendo uma criança de 12 anos Não quero voltar a ir comprar ping E ter que mostrar a minha identidade Não que o mercadinho aqui do lado Se preocupe com isso, né? Nunca se preocupou Eu não sei o que fazer Que corte de cabelo eu faço? Se já tiver um amigo Que tá começando a namorar Com uma namorada ciumenta O cara vai falar com você E se esconde no banheiro Não parece que eu sou amigo do cara Parece que eu sou amante Fico pro cara pra saber como ele tá Ele me atende no box do banheiro Falando baixinho Então eu não posso falar agora Ela tá aqui Eu falo quem? Seu sequestrador? Por que que você tá se escondendo? Que ela é ciumenta? Vai ver que eu tô te dando atenção E ela vai ficar brava Que eu não tô dando atenção pra ela Como assim atenção? Preciso de 5 minutos só Pra sempre fazer um pix de 15 reais Ela não consegue ficar 5 minutos sem atenção? É o que? É sem nascido? Não, mas é que ela não gosta muito de você Que bom, né? É comigo que ela tá namorando Mas é que ela não gosta muito das suas piadas Falei É, então não me segue, né? Não gosto da cara de sonsa dela E nem por isso eu fico lá reclamando A mina fez o cara apagar a conversa comigo Você escuta isso e pensa Não, com certeza você ficava mandando coisa de outra mina Ficava mandando foto de outras mulheres Juro pela minha alma A conversa só tinha A pecar de Minecraft Que eu tava mandando pra ele Pra gente jogar junto A mina não quer Que o cara fique no mesmo mundo que eu Nem se esse mundo for no Minecraft Como que eu não vou ser a favor desse divórcio? Acho que eu vou dar um jeito de ficar com a mina Só pra provar pra ele Tá vendo como ela não é uma boa mulher pra você? Já pega o celular Vamos jogar um pouco Sim, eu cortei o cabelo E não, não foi um mullet Porque eu ainda tenho amor próprio Graças a Deus Eu fui batizado Eu não fiz um mullet E não foi por falta de vontade do barbeiro, hein? Porque no dia que eu marquei pra ele Ele já mandou Vamos fazer um mullet Mas bloqueei ele Eu já tinha marcado Só acho também que Eu não conheço nenhum outro cabeleireiro na cidade Cheguei lá e eu falei realmente Então hoje eu queria fazer uma coisa diferente Ele falou mullet Falei irmão, chega disso Ah, mas esse bagulho me persegue Tem que fazer um mullet pra me curar disso Falei não Eu tava pensando no low fade in V Ele falou não Não vou fazer Mas nem fudendo Perguntou cara O que você acha de um americano? Falei ah, eu acho legal até, né? É um povo meio fresco Mas até que dá pra lidar Explicou que era um corte de cabelo Que eu tava louco E eu aceitei, né? Porque eu sou uma pessoa fácil de se convencer E pior que eu gostei Ficou bonitinho Me dê sua opinião Mas eu não tô sentindo que sou eu Acordei hoje de manhã Meu olhinho no espelho E falei não sou eu Todo mundo tem esse corte de cabelo Todo mundo quando olho em volta Tem um cabelo parecido Eu virei só mais um A cada 10 pessoas da minha idade 9 são com o americano E um tá de mullet, né? Porque não teve amor na infância O papai abandonou Tem que chamar atenção Mas enfim, cortei o cabelo, né? Não sei Próxima vez eu raspo Você já pegou um Zuber que é insuportável? Esses dias eu peguei um que é inacreditável Era uma noite de sexta-feira E minha mãe tava passando mal Por quê? Também não sei Velho passa mal do nada E a minha mãe quando ela tá bem Ela já passa mal no banco de trás do carro Tá tonta, desmaia Também não sei É frescura que chama, né? E daí ela explica e pede pro Uber Se ela tem como sentar na frente Que daí ela fica menos mal Por quê? Também não sei Mas normalmente o cara sei Ele também não é burro, né? Ele não quer ter vômito no carro dele Então dessa vez que ela tava quase indo dessa pra melhor Eu pensei Não, o cara vai ver a situação Eu vou explicar Ele vai entender Mas não Claro que não Sabe por quê? Porque eram careca E carecas não têm sentimento Eu abri a porta da frente pra ela E abri a de trás pra mim Na hora o cara falou Senhora, é atrás Amiga, ela tá passando mal No banco de trás Mesmo quando ela tá bem Ela já passa mal Já quase desmaia Careca O tal do careca Olhou nos meus olhos Com aqueles olhos dele De quem já perdeu o cabelo E não tem mais nada a perder Disse E daí? O que eu vou fazer também? Nenhum ser humano com cabelo Seria tão insensível assim, tá bom? Mas eu falei Tá certo Tudo bem Você tá certo mesmo Não é você que faz as regras, né? Minha mãe sentou no banco de trás E assim Não querendo mal pra minha mãe Mas Pela primeira vez na minha vida Eu pensei Tomara que vomite Sabe que assim O cara tava um Peugeot 208 Se ela vomitar Não é capaz de valorizar o carro ainda Ai, minha misofonia gritou Ai, eu sou sensível a sons altos É, né? Porque é muito difícil Baixar o volume do celular Agora todo vídeo Tem um comentário Ai, minha misofonia gritou É a sensibilidade a sons e tal Tem também Sério mesmo? Gente passando fome Tem gente morando na rua Sabe Marejol? O pessoal tá sofrendo E o seu problema É alguém mastigando alto demais É que eu acordo E os barulhos da rua Dos carros me incomodam Quem sabe você para de acordar Meio dia? Claro que o pessoal tá na rua Indo e voltando do trabalho O que passa, hein? Assim, às vezes é uma solução Muito simples A pessoa coloca a música Da Luísa Sonza No volume máximo E fala Nossa, eu tô meio desconfortável Acho que eu tenho misofonia, né? Não Que tal você botar uma música boa? Ah, mas a misofonia Nem sempre é pra barulho alto Às vezes é pra sons específicos Tipo o som de gente mastigando Então você parar De ficar prestando atenção Das pessoas mastigando, hein? Meu, hein? Coisa esquisita Eu tá comendo de boa Vai chegar um moleque E você tá mastigando muito alto Amigo, se você não gosta Do som de mastigação Talvez o parque de alimentação Do shopping Não seja o melhor lugar pra você Mas é que eu saio na rua, sabe? Daí acontece um ou outro O som que me incomoda muito Fone de ouvido Já ouviu falar? Cachorros de rua Cachorros de rua Cê não acha um absurdo Ter tanto cachorro de rua no Brasil? Sendo que na China Tem um monte de criança passando fome Cadê o delivery da caridade, hein? Cadê o all food? Sim, é sério Hoje eu saio pra passear com a minha shih tzu Sim, eu tenho uma shih tzu Sim, eu saio pra passear com ela Com uma coleirinha rosa Sim, eu já tenho uma carinha de playboy Quando eu saio pra passear com um cachorro de madame Parece que eu moro em Alphaville Mas eu saio pra passear E a cada esquina tinha 3, 4, 5 cachorros Todos atrás da minha princesinha, né? Afinal, loirinha Cabelo comprido Cheirinho de pedigree E um deles me seguiu até em casa Daí eu fiquei com dói E dei um pouco de ração pra ele Mas eu não sabia Porque o vira-lata caramelo Era fofoqueira Trabalhava na choqueia o cachorro Que meia hora depois eu abri a porta Tinha 5 cachorros na minha frente Eu faço o que agora? Eu adoto Eu não tenho ração pra alimentar Nem minha shih tzu Que é do tamanho de uma pantufa Quem dirá 5 pastor alemão? Como que alimenta 5 cachorros Do tamanho de um pastor alemão? Eu acabar com a fome de 5 pastor Só arrumando coroinha Enfim, voltando pros cachorros Agora tem 5 cachorros Morando no pátio da minha casa Contra a minha vontade Eu não sei Não sei se eu tô formando uma alcatéia Não sei se são cachorro da MST Eu não sei Eu não sei o que eu faço agora Eu finalmente virei homem Eu finalmente parei de entender as mulheres Porque assim A mina posta uma foto da Claramente focando na Como você sabe que o foco é na Porque a mina tirou a foto de costas Olhando pra parede atrás dela Assim, a menos que a mina tenha Uma autoestima tão baixa Ao ponto de Carol, qual o seu melhor lado pra foto? De costas Ou a parte mais bonita do seu corpo? Minha nuca Menos que seja isso O foco era ra... Mas se eu chegar na pessoa e falar Ô Carol, mó ra... Bonita, hein A pessoa fica brava Eu não entendo Assim, se você postasse foto Com batom novo Eu te ver na rua Eu ia falar Nossa, batom bonito Mas adivinha Não dava pra ver se é o batom A nada que tava cobrindo O que eu já ia elogiar sua boca É se foram os grandes lá Porque isso sim teve destaque na foto Eu procurei pra ver se não tava marcado Porque eu falei Não, pra parecer tanto assim Deve ter um perfil pessoal Mas assim, se você queria que eu elogiasse o quê? O seu rímel? Não sabia Não dá pra eu saber, entendeu? Eu não sabia que tinha rímel pro olho do seu... Assim, eu não tô pedindo pra parar também Eu só tô pedindo coerência É igual eu postar uma foto de cuequinha E perguntar Nossa, por que ninguém reparou na minha barba? Porque eu não tenho, né? Tem esse detalhe aí Mas você entendeu Assim, eu não quero ofender ninguém, tá bom? Até porque eu sou religioso Eu tenho a minha crença de que Jesus mentiu Assim, Jesus só amou os humanos Porque viveu 33 anos Aí é fácil também, né? Parou no meio do caminho Mas Jesus era fácil amar o próximo Nunca se casou Passou a vida inteira solteiro Nunca chegou em casa com a namorada fazendo birra Ô amor, o que aconteceu? Não, não aconteceu nada Tá tudo certo Amor, pode falar pra mim Confia em mim Ué, você não é o sabe tudo? Filho do dono da empresa Jesus era fácil Nunca passou por isso Não é curioso que ele andou 40 dias e 40 noites No meio do deserto Mas não se casou uma vez? É curioso Mas vou defender ele também, tá? Amar o próximo era mais fácil Quando não tinha TikTok Eu queria ver ele pregar no TikTok Gente, entendo A violência não resolve nada Então, deem a outra face Primeiro comentário Outra face de Se Deus soubesse que ia existir TikTok Ele nunca tinha cancelado o dilúvio A gente ia ter que fazer dancinha debaixo da água Se Deus realmente soubesse das coisas Se Jesus realmente soubesse das coisas O dinossauro tava aí até hoje TikTok nunca teria sido criado por um dinossauro Velociraptor nunca teria criado a dancinha da garrafa, entendeu? Você já teve dengue? Por que que do nada voltou a ter caso de dengue no país inteiro? Parece que do nada todo mundo voltou a morar do lado de um pneu cheio de água parada Hoje de manhã eu fui tomar banho Tinha 15 mosquitos dentro do box do meu banheiro Tava lá me esperando Parecia que eu tava devendo pra máfia Eu entrei no box rezando E olha que eu sou ateu, hein? Mosquito da dengue converte pessoas Mosquito da dengue parceiro da igreja universal, hein? Mas eu entrei no banheiro rezando Por favor, hoje não Eu tenho conta pra pagar Deixa isso pro outro dia Pelo amor de Deus E daí eu matei 14 mosquitos Mas um conseguiu se vingar Um conseguiu me picar E eu vi um desenho diferente na cabeça dele E desenho no papel Pois eu fiquei procurando Esse é o mosquito da dengue? Da dengue é assim? Eu fiz um retrato falado do mosquito Esse é o nível do medo que eu tava de ficar com dengue Porque assim, eu moro numa casinha de madeira No meio do mato Do lado de um esgoto a céu aberto Não é que tem mosquito na minha casa Eu tô na casa dos mosquitos Do nada eu vejo um monte de notícia de surto de dengue Eu tô aqui, do lado dos mosquitos Houve uma notícia A radiação da doença E eu tô aqui, do lado de Chernobyl Mas o lado bom é que eu tenho ar-condicionado, né? Então eu deixo ligado no máximo 5 graus Que Deus, os mosquitos não entram aqui Também, né? Eu volto do mercado Eu entro no meu quarto Dá choque termo A boquinha vai pro lado Fico parecendo a Leandrinha Mosquito não me pico nem pelo frio É pelo medo da minha cara mesmo Eu não aguento mais mãe solteira Do nada eu arrumei muitas amigas Que são mães solteiras As mina engravidaram com 16 anos E ela se orgulha de umas coisas idiotas Eu tava conversando e falei Não, eu parei de usar frado com 6 anos A mina me fala Nossa, minha filha parou com 2 anos É, né? Cada um com seu tempo Por exemplo, eu conheci uma coisa chamada Camisinha com 12 anos, né? Já você demorou um pouco mais Assim, pelo menos por ser minha amiga Eu posso fazer piada Falou Nossa, eu só faço coisa errada Falei É verdade Pra conhecer seu filho Não que a criança seja uma coisa errada Só que puxou a mãe, né? Então Mas por ser minha amiga Ela só dá risada e tá tudo bem Agora tem umas mina Que engravido sem querer E não assume isso Esses dias eu vi um vídeo De uma mina falando Não, era meu sonho ser mãe E daí eu fiz 18 anos E como eu percebi Que eu não ia ter dinheiro Pra fazer faculdade Eu decidi realizar meu sonho de ser mãe Falei Claro, faz muito sentido Porque faculdade não dá pra fazer Agora filho é baratinho, né? Não sei porquê Mas agora Toda semana Tem uma mãe solteira Me mandando mensagem Não sei se eu tenho cara de alguém Que tem algum dinheiro Nossa, eu só tenho cara de trouxa mesmo Minha chega em mim Nossa, você tem tanta cara de padrasto Falei Obrigado Lacha Assim, nada contra, entendeu? Mas eu tô de boa Eu tô na minha Eu tenho cara de orfanato Por acaso Pra ficar cuidando de filho dos outros? Sim Você tem que emagrecer, tá bom? Eu tô falando sério Isso é o medo que eu tenho Eu tenho medo de morrer gordo Isso não é uma piada, tá bom? É um desabafo também Porque já faz um mês Que eu não vou pra academia E cada dia a mais Eu tô engordando E eu não paro Vê, seja que eu comi Três ovos de páscoa ontem Talvez seja Mas assim, eu tenho medo Eu tenho medo de morrer gordo Com 150 quilos Não tenho tanto amigo assim Pra carregar meu caixão E eu fiquei imaginando E se isso acontece? E se eu Não cabo no caixão? Porque eu acho que isso pode acontecer Talvez já tenha acontecido E imagina então Minha família é de luto Triste por ter me perdido E ainda por cima Tendo que me enterrar num palio Porque eu não me dei o trabalho De emagrecer Porque eu não cubro num caixão O pior de tudo É que no meio desse tempo Que eu tava passando por isso Eu vi várias pessoas Não, isso é meu biotipo Isso é biologia E meio que é Porque o seu corpo Ele quer que você guarde uma gordurinha Pra você usar caso precise Como energia Só que uma coisa É guardar uma gordurinha Outra coisa É guardar o açougue inteiro Mas as pessoas Elas continuam nessa Não, eu nasci assim Não, não nasceu Sabe como que eu sei Que você não nasceu assim? Porque nenhum ser humano É capaz de parir um golbolinho Você pode ter nascido gordinho É uma coisa boa Você nascer gordinho Porque você vai se desenvolver Você vai crescer Você precisa dessa energiazinha essa Mas amigo Você já tem 30 anos Tá bom? A única coisa que você tem que desenvolver Agora é uma dieta Isso vale pra mim também Tá bom? Tenho que voltar pra academia Você que é homem Eu vou liberar uma memória Da sua infância agora Porque hoje Eu vi vendendo Aquelas cuecas em V Sabe aquelas cuecas calcinha Que a gente usava Quando era criança Todo moleque usava Porque cueca box É cara demais Pra você comprar Pra um moleque de 8 anos E eu era um desses meninos Que tinha que usar Esse tipo de cuequinha Fui ganhar uma cueca box Quando eu tinha 12 anos Foi quando eu cheguei na minha mãe E falei Mãe, por favor Meus bagos estão divididos Aí ela pensou É realmente, né? Acho que tá na hora Tive que merecer a cueca box Tá bom? Porque por ela ter mais tecido Você paga mais caro nela Assim, a cueca calcinha Pode ser mais barato Mas você não paga em dinheiro Você paga com humilhação Você paga com a sua vontade de viver E o pior é que Recentemente eu descobri Que tem homens adultos Que ainda usam Esse tipo de cueca Amigo, você tem 35 anos Tem um biquíni que é maior que isso Assim, aquele tipo de cuequinha em V Era menor do que minha vontade de viver Assim, é feio É horrível E tem cara que ainda reclama De calcinha beige Assim, tem coisa que Depois de certa idade Você para de usar E você sente vergonha daquilo Cueca, calcinha Camisa de super-herói Tinder Eu lembro que Quando eu ganhei 3 cuecas box Eu joguei todas minhas outras cuequinhas Fora, no lixo Porque eu já sofri na escola Eu não preciso sofrer em casa também Entendeu? Então fica a dica aqui Governo Lula Acabar com todas as cuequinhas em V, ok? Nenhum homem merece passar por isso Eu virei comunista Eu acho, pelo menos Porque eu não aguento mais rico, entendeu? Rico vive demais Tem 4 casas 5 filhos 1 esposa 3 amantes Não dá mais, entendeu? Eu quero isso também Os caras exploram funcionários O funcionário faz tudo pra eles Eles não precisam fazer nada Pra ganhar dinheiro Não que eu seja contra Explorar funcionários Só que eu queria um pra eu explorar também Sim, eu até queria ser comunista, tá? Mas é difícil O bolé do MST tá 50 reais Mas quanto de presunto e queijo Eu consigo comprar com esse dinheiro? Assim, é fácil você ser comunista Quando seu pai te dá um cartão de crédito Não sabia que o Itaú é comunista também Assim, falando nisso Você já viu aquelas pessoas que falam que sofre Que são tristes Que o capitalismo faz mal O pai dela tem uma Hilux É igual eu ser ateu e usar um crucifixo Não faz sentido Ah, mas mesmo ele tendo uma Hilux Não significa que ele é burguês Ele ainda tem que trabalhar Verdade, você tá certo Mas não significa que você seja uma mendiga A diferença entre você não ter nada E ter uma Hilux É muito mais gigantesca Do que entre você ter uma Hilux E ter um avião Assim, para de pagar de sofrerador Só porque você viu numa série da Netflix, por favor E aí o trabalhador conseguisse assinar a Netflix Tô tendo que usar a conta com anúncio Eu não aguento mais Deus não existe, tá bom? Sinto muito falar isso Mas é a verdade Então você acha que a gente veio do macaco? Assim, eu já vi um macaco Agora Deus? Ah, nunca aconteceu, acredita? Mas eu, eu já vi Deus Uma vez eu tava andando na rua Olhei pro céu E vi um ser de luz Vamos dizer, alucinação Mas eu vi, tava lá Eu tive uma revelação Então a tia com Alzheimer Que ela jura que já viu um Pokémon E adivinha, nunca aconteceu Da gente pensar Nossa, ela teve uma revelação Não, a gente levou ela no psiquiatra Sempre vem um pra dizer Não, Deus você não vê Deus você sente Sabe o que eu já senti? Amor pela minha primeira namorada E adivinha Eu fui corno Porque não é só porque você sente Que é real Porque não é só porque você sente Que é verdade Não, não fala isso Ele tá voltando É o que dizem desde os anos 1000 1500 1800 2000 Afinal o cara só tá enrolando Pra bater o ponto Todo mundo achando que não É que ele vai voltar Quando o mundo acabar Se isso fosse acontecer Ele teria voltado em 2007 Quando o Facebook foi criado Mas não, ele não fez isso Porque o cara só tá postergando E vocês tão acreditando Eu não vou passar pano pra isso não Entendeu? Não vou cair nesse papo não, ok? Uber tem que ficar quieto Porque esses dias eu peguei um Uber 5 da manhã Era uma mulher E a gente foi conversando o caminho inteiro E como eu sou uma pessoa comunicativa Eu falei Ah, já estudei nessa escola aqui Ela falou Sério? Minha filha também O nome dela é tal Você conhece? Falei Não Eu era aluno Não era o diretor Ela disse Ela era assim Loira, baixinha Falei Não conheço Ela disse Ela estudava na sala tal O apelido dela é esse Falei Ok Ela não vai aceitar o não como resposta Eu falei Ah, fulana Lembro sim Ela falou Sério? Nossa, que coincidência Falei Coincidência A gente mora numa cidade com meia dúzia de pessoas Mas é uma coincidência absurda Uma mulher me deixou na academia E foi embora E eu segui minha vida Pensei Ok Peguei minha nota 5 estrelas no Uber E tô de boa Uma semana depois Eu pedi outro Uber pra ir pra academia Chegou o Uber Eu entrei no carro Eu só escutei uma voz feminina Nossa Oi Lembra de mim Você conheceu minha filha Falei Oi Porque assim, eu só queria ir pra academia E agora eu tenho que lembrar de uma mentira que eu inventei do nada Uma semana atrás Queria ir pra academia Agora eu tô no truque de mestre Não dava pra eu ignorar Porque era um caminho de 10 minutos Então assim Eu nunca mais quero sentir uma vergonha dessas Então Por favor Uber tem que ficar quieto Toda mulher agora quer ser esposa troféu Não Eu não nasci pra ficar com qualquer um Eu nasci pra ser esposa troféu Fia Você fuma malboro o dia inteiro Você é esposa cinzeiro no máximo As mina que são esposa troféu de verdade São modelo São empresária Você trabalha no atendimento ao cliente da TIM Máximo é um troféu de latão Esposa troféu virou a mesma coisa que Uber E é a última tentativa da pessoa Antes dela desistir de tudo De virar mendigo É uma coisa dos caras que tentam ser engenheiro Tentam ser arquiteto Não dá certo virar Uber As mina As mina tentam dar certo Vira empresária Faz unha Faz sobrancelho Vira advogada E não dá certo As mina fala Quer saber? Feminismo não tá com nada Eu quero ela vai passar As mina fica postando story Não, eu não nasci pra ficar com qualquer um Eu sou uma mulher cara Fia, eu já vi você em festa Você pegou o cara Que ele te pagou um latão de taipava As mina que quer ser esposa troféu Ficar bem numa linha Não tá satisfeito o suficiente Com a vida delas Mas não tem coragem De vender foto Bem nessa linha Que as mina viram esposa troféu Nada contra, né? Mas é que assim Eu não consigo pagar minha conta de luz Quem dirá sua também Não consigo pagar minha conta de luz Quem dirá seu fio dental Só vira esposa troféu Que eu não tenho coragem De botar o pezinho pra jogo, tá? Os veganos estão certos Eu nunca pensei que eu fosse falar Uma coisa dessas Eu sou gaúcho, isso é contra o meu povo Mas ontem eu fui tomar café Eu peguei a caixa de leite Tinha uma vaquinha sorrindo na caixa de leite Isso não faz sentido, tá bom? É a mesma coisa que a imagem da delegacia da mulher Ser uma mulher sorrindo feliz Com o dente quebrado Não faz sentido Sabe como funciona pra tirar leite de vaca? Eu vou contar pra você Forçam a vaca a ficar grávida Daí pega ela Coloca numa máquina Tira o leite delas Como se elas fossem um limão E estivessem tirando suco de vaca Exatamente Elas passam a vida inteira sofrendo isso Depois que ela não serve mais Eles transformam ela em bife Você tá me falando que depois de tudo isso A mesma coisa do logo da Shopee Em vez de um carrinho laranja São a criança chinesa que trabalha 14 horas por dia Sorrindo Olha, eu ganhei um dólar Isso se for menino Se for menino é 50 centavos O ser humano é cédico demais A gente colocou um frango Pra ser o garoto propaganda da Perdigão Vem de Nugget A mesma coisa do garoto propaganda da delegacia da mulher Ser o Daniel Alves Ninguém ia achar isso normal Todo mundo ia achar bizarro Mas com os bichinhos tanto faz, né? O ser humano só se preocupa com o tratamento com os animais No bife de boi vem mal temperado Aí o cara se importa, né? Eu não vou pro céu, tá bom? Eu tenho quase certeza disso Por dois motivos Primeiro, eu já ri muito de gordo e deficiente O cadeirante que vive postando vídeo Que eu não consigo Ele aparece do nada Eu tô quase indo pra igreja Quase virando crente Dou risada e sinto Sinto uma coisa quentinha nos meus pés Será uma pantufa? Será o demônio? Eu não sei Esses dias eu tava na casa do meu amigo Eu comecei a rir do nada Ele falou Para, pô É propaganda do teletom A segunda coisa que faz eu achar Que eu não vou ir pro céu É que ontem um amigo meu postou um story Jesus te ama Falei, ama nada Eu amo assim, pô Pergunta pro pastor Ele falou Nada a ver, pô Esse daí não faz sentido nenhum Falei, ah, não faz? Por que você não pergunta pra ele Por que no carro dele tem escrito Foi Deus que me deu? Eu não quero falar nada Mas pra quem fala que roubar é pecado Propina tá tudo certo Também com esse papo de Não, é só uma metáfora Jesus tá no céu Ele tá morto Esse daí desculpa pra não pagar imposto, tá? Não sei, bem, já tentei isso Tem gente que fica brava Não fala isso Jesus te ama Desculpa eu te falar, tá bom? Mas quem me ama Manda pix Quem me ama Não passa a minha vida inteira falando Ou você me defende Ou você vai pro inferno É um amor meio tóxico Ela te traiu E não foi nem por moeda de prata, hein? Mas vai que Deus é diferente, né? Vai saber Cabelo comprido e loirinho igual Mas vai que é diferente, né? Eu assisti o primeiro episódio De Beberreina na Netflix E eu cheguei na conclusão De que o problema Não é você ser louca O problema É você ser feia Porque a série começa Mostrando a história De um comediante fracassado Sim, eu me identifiquei E ele começa a ser perseguido Por uma mulher E aí a gente chega no ponto De que o problema Não é ela ser louca É ela ser feia Porque a Marta A mina da série Ela é velha e gorda E o problema é que ela é louca Não, não é Você acha que alguém diria Não pra Arlequina? Claro que não Se você falasse não Pra Margot Robbie O louco era você A gente sabe Que se a Marta tivesse 1,60, 50 quilos E fosse uma ruiva De olho verde Ela podia ser o próprio Coringa Que ele não ia se importar Ele não ia ligar pra polícia Ele ia ligar pros amigos Pra falar Estourei Suzane von Richthofen Mandou os próprios pais Dessa pra melhor Mas como ela é bonitinha Loirinha Pessoas falam Não, mas tem que ver O lado dela, né? A sociedade é horrível, né, gente? Se é gorda é assédio Agora se é a marina Na Rua Barbosa Aí é cantada, né? Muito boa série Vou terminar de assistir E ver os próximos episódios Quero ficar traumatizado Sim A minha mãe tá com dengue Dois dias mal Daí eu perguntei Quer ir pra UPA? Ela falou Não Vou fumar um cigarro Tomar um cafezinho Vou dormir Que amanhã eu tô bem Falei assim Eu não sou médico, entendeu? Mas eu acho que Malboro Não é o melhor remédio pra dengue Porque muita gente falou Nossa, a cloroquina não funciona Pelo menos era um remédio Agora cigarro é um outro nível Então ela não quer a cura Ela quer vingança Ela quer que o mosquito da dengue Pegue câncer de pulmão Agora tem uma Aedes aegypti Fazendo quimioterapia Sem entender o que é que aconteceu Eu não sei Eu pusei nela Daí eu piquei Fui puxar Em vez de sangue E saiu fumaça Não sei, era um narguilho Piquei um vape E não tava sabendo Mas a minha mãe reclamou De dor nos fundos dos olhos Daí eu perguntei Quer ir pra UPA? Ela falou Não Tem água na geladeira E para acertar a mão no armário Eu quero um pencego em calda Falei Minha mãe tá rindo do mosquito da dengue Porque tem gente passando dias em hospital Gente internada Gente chorando Gente com medo de dengue morrágico Amendoim com suco tangue Enfim, é isso Minha mãe tá com dengue Espero que sobreviva Porque o enterro tá caro Eu tô com medo Não para de ter tempestade Com raio na minha cidade E assim Eu moro numa casa de madeira No meio de um lugar Com várias árvores gigantes Se cair um raio aqui Eu não viro super choque alemão Eu perco minha casa Não, mas se pegar fogo Vocês apagam Sério mesmo Minha casa não tem gás de cozinha Você acha que vai ter extintor de incêndio? Eu fui me preparar com a minha mãe Caso aconteça alguma coisa O que a gente vai fazer? O que a gente vai pegar primeiro? Ela falou Não, vou pegar um envelopinho Com meus documentos Falei, para Para de meter o louco Você vai pegar seu celular E seu cigarro E no máximo tirar seu pijama Eu vou pegar um envelope Com meus documentos É sério mesmo? A gente tem uma cadela Que se começar tudo a pegar fogo E você não pegar ela A gente vai ter um churrasco de cheetos Na sala Tá preocupado com os documentos? É sério isso? Essa situação que eu tô agora Porque não para de dar barulho no céu Deus tá com fome Eu não sei Tá roncando Torre tá irritado com a vida Eu não sei o que foi Tô em pânico E eu sei que é idiota Porque é um raio na sua casa Mas é como se eu estivesse jogando Roleta russa A chance de algo acontecer É pequena Mas, ainda assim É uma arma na minha cabeça Mas é isso Esse é o medo que eu tô agora Caso você não tenha mais notícias minhas É porque eu virei um super choque, né? É uma tomada de 220 volts Deus decidiu me chamar mais cedo Deus tava de birra Falou Ah, você não era teu? Eu não acreditava em mim? Vem me ver pessoalmente, vem Obrigado pela enchente, Deus Muito obrigado Porque tava chovendo há uma semana Agora tem uma piscina na minha sala Enchente é bom Enchente é ótimo Agora eu posso fritar ovo E me sentir dentro de uma banheira Com a aguinha na canela, né? Faz dois dias que eu acordei Tava chovendo fortão Abri a porta do meu quarto Minha mãe tava na rua com a porta aberta Falei, tá fazendo o que? Ela falou, tô esperando enchente Falei, vai dar boas-vindas pra enchente? Que que foi? Que depois a água entra aqui dentro Você tá chorando Mas agora quem tá convidando é você, né? Mas assim, é bom Não vou reclamar de enchente É ótimo Sensacional eu acordar de madrugada E me sentir dentro de um submarino Porque no Ceará nem água tem, entendeu? Nossa, eu tô reclamando de barriga cheia O que eu não entendo É que tem água suficiente Dentro da minha casa agora Pra tornar o Nordeste reabitável Ainda assim, a conta de água tá vindo dobro O que que tá acontecendo, hein? Tá faltando água do estado? Pra tá tão caro Eu não sei O que eu sei é que agora eu posso pescar deitado na minha cama, né? Porque eu moro do lado de um esgoto a céu aberto Pescar um sapato Pescar um pneu Pescar um feto abortado que o pessoal toca pelo vaso Eu não sei, é um mar de surpresas, entendeu? Quanto mais saudável um relacionamento Menos ele vai durar Quanto mais tóxico Mais briga Mais denúncia na delegacia Mais ele dura Ou o casamento da dona Rickman Durou 25 anos Sabe por quê? Porque o relacionamento tóxico Ele vira uma disputa Vira uma briga Quem que vai terminar primeiro? O cara com medo de ter o carro arriscado Ou a mina com medo de ficar careca? E o que fugir primeiro O que terminar primeiro Vai ser o culpado do relacionamento ter dado errado É claro que ele nunca me amou Ele terminou comigo Depois de ter me usado Ele era tóxico Era abusivo Nunca me amou de verdade O relacionamento vira um cabo de guerra Soltar primeiro perde A Bruna Marquise A gente tá namorando com o João Guilherme Eles são tão fofos Eles se amam tanto Tem um relacionamento saudável Daqui a um ano Tão com outras pessoas Ah por quê? Porque não tem um desafio Não tem uma briga Não tem uma ameaça de um bolete de ocorrência Relacionamento saudável pra mim É coisa de quem trai Não, eu confio no meu namorado Sair só com a melhor amiga dele Qual que é o próximo passo? Deixar ele beijar ela também? Porque se ele te ama de verdade Ele vai continuar te amando Depois de beijar ela Relacionamento saudável É alguns passos Antes de ter um relacionamento aberto É por isso que todo relacionamento aberto Começa com Não, nossa relação é muito saudável Minha vida ela tem a dela Sim, é uma relação muito saudável Isso é muito saudável de amizade Uma relação muito saudável de solteiro Mas é isso Relacionamento tóxico é bom Depende Mulheres, por favor Parem de reclamar Eu não aguento mais Nossa, eu sou tão bonita Por que os homens não saem mais comigo? Não sei, talvez porque você fez um vídeo De um minuto pra falar sobre isso Eu digo por quê Porque você é chata Esses dias eu fiquei uma hora no TikTok Me apareceu 15 vídeos de mina reclamando E que os homens hoje em dia Cinco head flags em homens Cinco atitudes de um homem de verdade Gente, faz oito meses que eu tô divorciado E nenhum homem ainda deu em cima de mim Assim, imagina se todo homem que tomasse um fora Fizesse um vídeo na internet Não ia dar mais, entendeu? Todo dia ia ter um rei novo da Coitada Holândia Assim, toda vez que eu vejo um cara triste Porque ele tomou um fora Ou porque a mina não tá nem aí pra ele Normalmente ele fala Não, não sei o que eu fiz de errado Acho que eu fui muito tímido Acho que eu falei muito devagar Acho que eu falei alguma coisa estranha Mas sempre parte de Acho que eu fiz alguma coisa errada Tomou um fora e ele pensa Ok, talvez eu seja feio Talvez eu tenha sido chato Mas a mina vai lá, tomou um fora E do nada eu tenho que escutar Gente, a sociedade hoje em dia tem que mudar É muita soberba você achar que Se ninguém tá dando em cima de você O problema é do mundo E não de você Você começa a entender por quê? Porque a pessoa começa a fazer a lista Do que o cara tem que ter pra namorar Se você tá no Tinder Já mostra que você já não tem muitas opções Você quer filtrar ainda mais? Falando que é pra parar de escolher o que você quer? Não, tô falando que é pra Parar de reclamar Eu tenho 21 anos E eu ainda moro com a minha mãe E isso é complicado Porque sempre que eu falo isso Eu me sinto na obrigação de me justificar De explicar o porquê que eu sou a vergonha da família Eu vou me justificar Não, não é que eu moro com ela Ela que mora comigo Eu que banco tudo Eu que pago tudo Eu que compro tudo Ela tem 60 anos Não tem mais como trabalhar Calma, tá bom? Calma, eu não sou um fracassado Pera Ela que é, tá bom? O problema não vem só daí Eu moro numa casa horrível Uma vez a polícia invadiu a minha casa Porque achou que era uma casa de traficante abandonada Esse é o nível que eu tô Porta do meu quarto Aquelas portas de banheiro Sabe, persiana branca Que não tem tranca Imagina numa coisa broxante Você vai fazer ploc e ploc Você vai fazer miojo com a minha Meu bem, passa o cadarço na porta Uma situação complicada O quarto da minha mãe era do lado do meu E ela tá naquela fase Que ela não consegue mais tossir discretamente Começa a tossir E eu juro que eu penso Ela vai ter um infarto a qualquer momento Não é normal Uma pessoa emitir um som dessa altura Por isso que eu tenho raiva de redpy Eu não consigo sair com mulher As mulheres não falam comigo Amigo, olha a situação que eu tô Nesse cenário que eu tenho que me sair bem Tenho que me manter ereto Enquanto eu tento decifrar Se a tosse da minha mãe É só uma tosse normal Ou é o AVC no quarto do lado Eu sou gaúcho E é óbvio que todo mundo acha Que no Rio Grande do Sul Só tem loira do olho azul E isso é um absurdo, tá bom? Elas tem olho verde também Pensa num lugar difícil pra você superar sua ex Termina com a mina agora Vira esquina Tem quatro mina igual A mina se reproduz igual coelho Por isso que eu não entendi Quando mamãe falei O Arthur Duval Falou que tava indo pra Ucrânia Pegar loira Amigo, o Rio Grande do Sul Tá aí pra isso, hein Ainda mais agora que deu a tragédia Que enchente, né? Cada loira desabrigada Uma lágrima na cara do mamãe falei Elas são fáceis Porque estão molhadas Eu sou gaúcho E é óbvio que agora todo mundo pergunta Se aqui tá tudo bem Voltou ao normal Não, não voltou, tá bom? Percebe que um absurdo Foi a situação Quando eu Que tive que passar mais de uma semana Sem água Cuidando da minha mãe idosa com dentro Tendo que gastar todo meu dinheiro Em água e remédio Passando mais de uma semana Com medo da enchente Invadir minha casa No meio da tempestade Eu nessa situação Fedendo a asa Comparado a tudo que aconteceu no estado Eu sou o sortudo Imagina o cara que é lazarado Porque as pessoas Não conseguem entender O nível que foi as coisas Porque enchente não é um nome bom Enchente é um nome meio Tá bom Deu uma goteira na sua casa Bota um balde e pare de reclamar Homem não faz jus ao que aconteceu Tem casa inteira debaixo da água Mas aí o cara fala Então enchente chegou na minha casa E fala É só botar um tijolinho debaixo dos móveis Pra não molhar Vem gaúcho reclama por tudo Gaúcho é tudo burro né Tinha que ser loiro